O ngana, o ngana, o ngana O ngana Torcem por ti antes de impulsionar-te Depois de conseguires loutão para derrubar-te Sou o presente, então tu não matas a minha arte Nunca cair e levantar no teu método faz parte Eu pego E o tempo não cura Acredita irmão E o tempo não cura E quando eu mais eu sinto essa dor machuca Sem a tua presença essa dor cutuca Será que não me ouve por favor me escuta Eu queria que tu vices a minha luta Antes de falar de minha toa nessas ruas Se eu partir ver as a verdade não é crua Tiro da minha alma para encher um pouco a tua Ponho claridade na minha vida com esses versos Vejo a família a rezar por mim com terços E apesar de não acreditar maniga eu respeito Porque sei que é isso que um dia vale lhes dar alento Espero que as palavras não passem tipo vento Espero que os meus sonhos te ajudem de algum jeito Por vocês eu derramo o meu sangue És meu sangue se és sangue do meu sangue Don't give up Let's go Sido visitado Don't give up Mano estou aqui Don't give up A velha por ti Don't give up A luta por nós Don't give up Don't give up Don't give up O tempo não cura, mas tem ajudado Já não estamos unidos, eu não sei como tem estado Mano, eu errei, mas aprendi e melhorei Caí de levantar, já virolei Quando foste, chorei Vão dizer que não senti, só porque não publiquei Na net, todos têm voz Todos são filósofos longe do fone Vidas medíocres e sem propósito Tentam te pôr embaixo com a pressão habitual Mas tu és bom demais pra te sentir tão mal Ódio na cidade, a elevar-se, atingir o pico Sei que ajudo jovens com aquilo que tenho escrito Deixo a minha marca, o meu legado e pleno sigo Assim se eu morrer o nome continua vivo Eu peço perdão, tu desisteste de mim Te fez depravação Me abandona, já não é nada não Podes ir, não te julgo baby boo Sim fiquei mais frio, há filho com pucumbu Se perguntam como estou, só digo melhor que tu Tu também podes fazer história que não foi escrita Tá fraco é uma fase e faz espaço nessa vida Vieram debaixo muitos dos que tão em cima Não desistas, acredita Não sabes quando o teu dia vai chegar Amanhã pode ser tarde, nós vamos aproveitar Não sabes quando o teu dia vai chegar Amanhã pode ser tarde Dou-te uma sangra, não give up Se tu precisar, não give up Mano estou aqui, não give up A vela por ti, não give up A luta por nós, não give up My bless up, my bless up, my bless up Don't give up My bless up, my bless up, my bless up Hey, Ronnie B Tio Não desista as mortas